E é o que é que é bros? Sejam bem vindos aqui a mais um fucking vídeo Finalmente mais um vídeo sobre os carros Vocês estão te pedem o Type R Onda aqui na onda com o cer Olha, está aqui no esquerdo Pessoal, hoje finalmente vou levar o Type R A FM Competition Finalmente mano, eu estou tipo a mais de um mês à espera E chegou o dia O que é que nós vamos fazer? Para quem não se lembra Vou colocar o capom em carbono E vamos personalizar o capom também Vocês vão ver, vai ficar fixo Vou escurecer os vidros, ainda mais Todos, menos o da frente E também eu preciso de reforçar a embreagem Eu aumentei o carro, o Type R De 320 para mais ou menos 420 cavalos e a embreagem Não está preparada para Essa tal potência, por isso Ela não está boa, a FM Competition Diz que tem um rapaz que Vai reforçá-la e o carro vai ficar top Que já estou com o carro assim há dois meses Sem poder acelerar como deve ser nele E é uma merda mano, por isso, olha Depois, eu queria ver se passava no Batista Para vocês verem como é que está o Onda Concerto O Batista já esteve lá a fazer várias coisas Também, para quem não se lembra E deixei o Onda Concerto no Batista E disse a ele Batista, eu quero que tu metas o Onda Concerto como novo Quando eu chegar aqui O Onda Concerto tem que parecer que está a ser de um stand Tem que estar tipo tudo novo Seja jantes, vidro, etc Para quem não sabe, o vidro da frente Tinha uma rachadela Desde que fui a Lisboa com o carro Apá, eu queria tudo novo e porque Apá, eu adoro o Onda Concerto E é o meu carro favorito Esquece, tipo É um carro que nunca vou vender O pessoal está-se para perguntar Ah, vendeste o Onda Concerto, vendeste, vendeste Não, nunca vou vender Por isso, vou pegar no carro Vamos, é fm competition Vamos deixar lá o Type R Vamos ver o Onda Concerto E ir para casa Let's fucking go, man Bem pessoal, já estamos aqui no fm competition O que é que vamos fazer aqui ao grande Type R? Desta vez vamos fazer aqui umas alterações Estar aqui pelo capô Vamos fazer aqui umas alterações estéticas Na parte das entradas de ar Vamos fazer aqui umas entradas de ar Umas alhetas feitas pelo nosso chapeiro Tratando depois, no fim, irão ver o resultado final Vai ser uma coisa mesmo única Depois forrar tudo em carbono Na parte de cima, na parte do capô Depois no interior Estas partes todas que existem aqui no Type R Até porque também tínhamos aí o nosso Que nem todos está de série A parte central do volante Esta um solo aqui do meio lateral E alguns pormenores do centro Tudo em carbono Igual a essa série que tem no nosso Type R Pois a gente pode ver, não? Sim, sim, podemos ver no Type R No final iremos escurecer ainda mais a parte lateral dos vidros E a traseira Para ficar mesmo a 100% Como tu gostas Sim, exatamente Ao mesmo tempo que fazemos esta parte Iremos fazer em simultânea A parte do reforço da embreagem do carro No caso desta vamos ter que fazer mista Uma embreagem mista Que é para não ficar dura demais no pedal Para quando fores a sair O carro não dar aquele soco Que ele já dá de origem Sim Já dá aquela pedrada, estás a ver? Vou-te fazer mista Que tens já essa parte Estás a ver? E o Firewood misto com aço Aquele impacto que te dá aquele soco Forte mesmo no corpo dentro do carro Notas ali uma coisa desconfortável ali na perna Vai minimizar isso Mas o carro vai ter a mesma saída Já vou para o picanço Ai 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 O carro vai ficar aqui uma semaninha E acho que mesmo assim é rápido Uma semana pouco vai fazer Capão Embreagem Carbono Vidros Sim Por isso é que eu estou a dizer Que tem que ser tudo feito em simultâneo Que certas coisas dá para conjugar A situação do Capão a fazer num sítio É assim mesmo Muito obrigado chefe Nada Muito obrigado chefe Vamos tratar dele Vamos embora Tratar dele Até logo Bem pessoal Já passámos na FM Competition Como vocês viram Acho que o carro vai ficar brutal Eu estou É aguentar uma semana Mas Final hoje não vamos ver o Onda Concerto Vai ser só amanhã Porque já é 6 horas E Apá Como vou ao Batista Vamos aproveitar e arranjar aqui uma parte Do carro do Yuri Não é Yuri? É Aqui o vidro direito está com problema O arame partiu Por isso Amanhã Vamos cedinho ao Batista Ele aproveita Arranja aqui o vidro do Seat Vamos ver como é que está o Onda Concerto E assim fazemos tudo de uma vez só Por isso Pessoal Até amanhã Gosto muito de vocês Um grande beijinho Yuri Vem pessoal Dia 2 Ver o Onda Concerto Let's fucking go Pá Deixa eu ver onde é que está o Yuri Oi Yuri Tás à espera Olha o que é que está aqui Sacando do Coroças Ui Estão se calhar a ver se é para a parede Se foda-se Como é que é? Está sem ou está? Estás fecha? Estás fecha? Estou Estou com quantas caralho? Estou de câmera nova Lento nova Mostra o carro Anda Mostra o carro Assim muito rápido A gente tem que comer Anda Estou cheio da fome O que é que andaste aqui a fazer? Mano Não estejas antes Mano Curto-se? Não vou para o grade Não está fixe? Estás aqui fixe Mano Que é uma coisa maluca Meti os ligadores todos novos Estás a ver? Estes dois fixe Vem daqui O que é que acontece? Isto é da panela Descapo O que é que aconteceu? Quem te meteu isto Estes fixe aqui Estão todos enrolados Aqui Nem ligadores Tinha Estás a ver? Uma que écia Derretia o teu fio E era onde vinha o teu fundo Todo Se tu reparar Até o carro está rugido O que é que eu fiz? Isolei-os Vi que não era daqui Até podemos pôr a trabalhar o carro O carro está a trabalhar Mas já temos o vidro novo À frente É que isto aqui Tinha uma rachadela Tipo assim Tipo assim Com uma pedra A bater na autostrada Acho que foi É uma merda assim O sistema de sujo já está bom? Já Já? Vou-te pôr a trabalhar talvez Não está funcionando O que é essa música? Margo Margo Sei não O que é? Vou dar Vou dar o som No curso Meta outra Meta outra Meta uma música fixa Dos anos 90 Ah, o que caralho? Prrrrrr Zigarigidum 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 Esta é a única ligação que me falta fazer aqui no cabo, estás a ver? Ele aqui, eu vou esfiar para ele melhor e vou passá-lo este cabo mais para aqui, estás a ver? Que ele vem ligar aqui ao positivo. E por dentro? E por dentro? E por dentro também, queres pintar tudo em preto, não é? Sim, sim, sim. Pintar este friso também da frente, o para-chocos também direito fora, para pintar o para-chocos. E as jantes? As jantes estão aqui, vamos viver. Olha, elas estão com pó, estás a ver? Nós vamos andar a lixar. Estão a ver? E estão novas, mano! Pronto, e é tudo? Na parte do radiador, estás a ver que tens podres aqui. Na parte do radiador, olha aqui. Olha como vinha tratar aquilo. Também se tratou, aqui na parte do vidro aqui em baixo, estás a ver? Tinhas aqui podre, na parte de baixo também se tratou. O que é que falta mais? Faltou o feixe central também? Falta, vou ver as ligações agora. Feixe central. É o feixe central e pintar os pretos e pintar por dentro. As grossuras. Mas o vidro está top, mano. O vidro é novo. Porque o outro era amarelo em cima, lembras-se? Isto era amarelo? Pois, eu pedi que a faixa preta. Acho que fica melhor no carro que é, acho que fica melhor. Fica, fica, fica. A faixa preta. Mas está bom, já tinha saudades de o ver, foda-se. Uma coisa que vai ficar bem. Para mim, sabe que uma coisa que vai realizar muito? O carro está fosco. Está bem. Mas com o preto brilho, estás a ver? Vai se notar mais, tipo, numerosos carros. Estás a ver? Acho que vai ficar mais chamativo. Ya, ya. Tenho saudades de um bom sistema de som, mano. O pessoal que diz aqui, diz... Oh, o GM agora tem um Type R e nem quer saber daqui do que eu ser. Não, por eu querer saber o que é o carro novo. Claro. Estás a ver? E aqui, estás a ver? Isto aqui, mano. Estás a ver? Isto já nem fomos nós, mano. Opa, vou pôr tudo pretinho. Estás a ver? Ya, ya. Pronto. Também não sei a conta para que não fazes a revisão. Também era mudar o óleos e filtros. Só ficares com o carro que está muito bem. Ya, ya. Foi o que eu disse. O que eu disse ao Batista foi, vou deixar o carro aqui. Ele tem que sair daqui como novo. Enquanto que eu tenho o Type R. Opa, agora é como eu te digo. Tens que ver a tua situação. Porque assim, os barulhos e tudo. Opa, tem que se andar com o carro, percebe? Porque quando há aqui para cima e para baixo. Ver os interiores e merdas que tem. Pai, não consigo ver. Só consigo ver quando andar no carro. Exatamente. Eu tenho que tratar isso. E a borracha? Eles na onda já não têm a borracha disponível. O botão está a arranjar a borracha desta. A borracha da porta. Era esta. Está toda fudida. Opa, botão está a arranjar uma borracha direitinho. Mas está topo. Pai, vim matar as saudades e para a gente almoçar. Bora lá. Está muito cheio da fome, meu. É? Ai, não. Bem, pessoal. Chegamos aqui ao fim do vídeo. O João Batista acabou de desmontar este compressor. Para quem não sabe, tenho dois compressores na suspensão a ar. E este variou. Mas ainda está na garantia por isso. Vou mandar pelos correios para Lisboa. Vai consertar. Depois vem cá. Está todo. O carro está pronto daqui a quando? Três anos? Opa, três anos acho que é muito rápido. Opa, lá pá, quatro. Sim, sim. Opa. Não, mas... Opa, uma semana e duas. Fica pronto. Três, pá. Uma semana. Pronto. Uma semana não te digo. Não tenho ali uns corridos para acabar. Pessoal, o carro até já tem um ninho de abelhas dentro do espelho. Dentro deste espelho tem um ninho de abelhas. Se calhar deve ter mel aí dentro. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Onde há conserto em breve. Quem sabe, turba ou não. Só Deus é que sabe. Batista, manda um beijinho lá para as meninas lá em casa. Que eu sei que tu gostas. Vamos arrematar os 20 likes. Tu não gostas? Tu não gostas? É mais deles. Manda um beijinho para eles. Vamos arrematar pelo menos os 30 likes. Fiquem, man, bros. Peace.